Meu nome é Paulo Nimer PJ, moro em São Paulo, desde os meus 17 anos, mas só nasci no interior de São Paulo. O meu trabalho dialoga com o que a academia chama de alta e baixa cultura, apesar de eu não me concordar com essa nomenclatura. Então eu busco referências que permeiam a história da arte, a construção das civilizações, sejam elas o Império Romano, os Tregos, os Micênicos, até os Maias, entre outros. Então meu trabalho coloca em intersecção esses dois mundos. O que se chama de baixa cultura pode ser dizer que são os elementos do dia a dia, os símbolos mundanos que estão dentro da cidade, dentro dos contextos marginais. E isso acontece pelas minhas influências. Desde a adolescência eu comecei a produzir muito cedo, mais ou menos nos 12 anos, e fui entendendo que as minhas referências partem desse início prematuro, que a minha mãe trabalhava numa penitenciária quando eu era adolescente. Então ela me trazia muitas coisas dos presos, presentes, pequenos objetos que eles faziam. Aquele mundo sempre me interessou muito, a estética, o simbolismo e tal, e eu fui entender isso depois de começar a estudar arte. Quando eu mudei para São Paulo, eu via que, por mais que eu tivesse a influência dos grandes pintores, dos grandes escultores, do modernismo, dos séculos passados, desde o Renascimento e tal, até mesmo do período medieval, essa relação com essa outra estética, essa estética marginal, essa estética que não faz exatamente parte do mundo das artes institucionalizada, é uma estética institucionalizada, ela sempre aparecia. Depois de um tempo, amadurecendo o trabalho, amadurecendo o processo criativo, eu fui entendendo isso melhor e me aprofundando cada vez mais. Então o meu trabalho parte basicamente disso, né? Isso engloba desde objetos de museu até a arquitetura vernacular, a arquitetura popular, de forma profunda. Os pigmentos que são usados para pintar casas, são usados, por exemplo, eu fui para o Marrocos um tempo atrás e eu comprei os pigmentos que eles usam lá para pintar as casas na cidade. Então eles vão por esses pequenos símbolos, sigam-nos nessas pequenas mitologias que abrangem tudo isso. Tchau, 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 tchau E aí